Música 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 2? 2? 2? 2? 3? 4? 7? Lúh defesa! 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 Sólo talo bíce a se masina de matem! Simmeló! Lúh defesa! Mésias! Fácila! E aí E aí Tchau, tchau, tchau 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 Jardim, Jardim Tu te intimateás? Na jeitinho futuro Tásho a k tastes mal Tás completamenteoní Tás mal Unde o avőt zu Todo es tím Não tens ramy Víjáram Víjáram To tem Víjáram 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 Ti人 Amém Música Difícil, sacer uma boa maleta O chão é a barriga O chão é a barriga